Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme A Hora da Sua Morte e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, aqui nesse filme as pessoas começam a baixar um aplicativo que promete prever a hora exata da morte das pessoas. E assim, esse app viraliza. E a enfermeira, a protagonista, a Queen, acaba baixando o aplicativo só que quando ela vai olhar ela só tem dois dias de vida. Só que aí conforme a contagem regressiva vai avançando algumas coisas sinistras começam a acontecer e aí ela vai ter que entrar numa luta para sobreviver. E depois de vários adiamentos, a distribuidora que anunciou dia 27 de fevereiro como a data oficial desse filme, a gente já assistiu no cinema numa pré-estreia. Bom, e esse filme é um filme de suspense, né? Ele tem algumas pitadas ali de terror em algum momento. E qual é que é a parada aqui? A gente tem um conflito principal que é a galera baixando esse aplicativo só que como o app viraliza mesmo várias pessoas começam a baixar e conforme as pessoas vão morrendo a gente acaba tendo um filme com uma pegada meio premonição. É, e assim, esse filme ele traz muito alívio cômico, muitas piadinhas que tiram bastante o clima de tensão assim do filme e confesso que ultimamente isso tem me cansado bastante em vários filmes de suspense e terror. É, e além disso o filme toma muitos caminhos ali com algumas soluções, vamos dizer, um pouco bobas ali de roteiro e acaba criando várias linhas narrativas ao longo do filme, né? Tem várias dessas linhas que no final é difícil de amarrar essas linhas, né? Então eu confesso que o filme em um outro momento acaba se perdendo um pouco nisso tudo, né? Porque também tem alguns personagens rasos e pouco desenvolvidos ao longo do filme, né? É, e a construção aqui dos personagens desse filme também segue um padrão bem conhecido de filmes de suspense então assim, não trouxe nada de muito novo nem consigo construir muitas camadas ali pros personagens. É, e esse filme ele é um pouco previsível, né? Ele usa uma fórmula bem conhecida do gênero a gente tem vários sustos ali, momentos de tensão, aparições, maldição então nesse quesito ele dá pra antecipar um pouco do que vai acontecer em alguns momentos, né? Mas em termos de atuações eu acho que a gente tem um destaque aqui pra Elizabeth Leil, né? Que ela faz a protagonista, a enfermeira aqui do filme e ela participou da primeira temporada da série U também. Pois é, e aqui a atuação dela tá bem próxima com a personagem que ela fez na série U eu vou te dizer assim, que ela segue um padrão ali de sofrimento o filme todo alguns choros bastante ofegantes assim eu gosto da atuação dela, mas acho que poderia elevar muito mais se não tivesse esses choros tão ofegantes e tivesse alguns recursos um pouco diferentes pra mostrar esse sofrimento. E essa é a estreia do diretor Justin Decker aqui em longas metragens, né? É a primeira vez que ele faz um longa metragem como diretor e olha, ele traz alguns recursos interessantes eu gostei da ambientação que ele cria aqui pro filme porque ele traz na verdade um elemento que faz a gente se identificar logo de cara com o filme, né? Pois é, até porque assim, todo mundo tem um celular e é muito fácil da pessoa se identificar com a situação acho que ficou muito bacana trazer esse ar tecnológico assim pra o suspense terror e eu só acho que misturar isso com elementos sobrenaturais talvez não tenha combinado muito É, eu acho que separadamente eu gosto bastante de filmes que misturam esse elemento tecnológico com terror, né? Um terror tecnológico e também gosto de terror sobrenatural, né? Quando tem essas histórias antigas de maldições e não sei o que mas eu acho que misturar os dois gêneros eu acho que pode às vezes criar uma salada de fruta É, e aqui o diretor ele usou algumas técnicas, assim uma coisa que eu gostei bastante que acho que funcionou pra esse filme é assim a olho nu o personagem não enxerga nada aí vira pro espelho e enxerga alguma coisa passando acho que isso funcionou muito bem e assim, jump scares, como vários filmes de suspense aqui tem de monte, alguns funcionaram, outros não muito É, ainda assim o que eu acho que menos funciona é a mistura de terror com comédia eu acho que aqui não casou muito bem, né? Mas é assim, é um filme interessante, né? que oscila em alguns momentos de um terror tecnológico pra um terror sobrenatural e pula em vários momentos de comédia pra terror mas assim, quem gosta de um filme com essa pegada provavelmente vai se divertir assistindo esse daqui, né? Então a nossa nota pro filme A Hora da Sua Morte é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!